Oi gente, o vídeo de hoje ele é mais como um, como eu diria, um teaser, tipo é uma introdução a um vídeo que vai vir logo. Na verdade eu decidi fazer esse vídeo mesmo assim, mesmo não tendo mais informações pra vocês, não falando mais sobre a resolução desse problema, porque na verdade tá sendo um problema enorme pra mim e eu acho que muitas mães ou futuras mães que veem os vídeos, veem o diário de gravidez e tal, talvez estejam passando pelo mesmo problema e eu esteja aqui sem comentar sobre esse assunto, que na verdade na minha vida tá sendo um problema e com certeza pode tá sendo um problema também na vida de algumas grávidas aí, que é a questão da tintura e do cabelo. Eu não sei com relação, na verdade eu acho que por o meu cabelo ser vermelho, esse problema tem acentuado ainda mais, né, as ruivas aí de tingidas sabem do que eu tô falando, porque o vermelho requer uma manutenção e a cor é uma coisa assim que se você não faz a manutenção correta, o vermelho desbotado é uma coisa incrível. Então, eu agora tô na vigésima primeira, se eu não me engano, semana de gravidez, esse não é o diário da gravidez, eu não vou falar sobre a gravidez, eu vou fazer um diário da gravidez, acho que semana que vem, que é quando eu vou fazer a morfológica, aí eu falo com vocês sobre isso. Mas é sobre tinturas e gravidez. Eu tô de castigo, né, bastante tempo, sem poder pintar o cabelo, sem poder fazer... Na verdade, eu até poderia fazer a manutenção dele, que como eu uso o Lola, né, muitas meninas aí veem os vídeos que eu faço sobre cabelo, sabem que eu uso o Lola pra fazer a matização. Eu poderia usar o Lola pra fazer a matização tranquilamente, mas agora eu optei por não usar realmente nada, eu realmente tô de castigo mesmo, desde que eu descobri a gravidez, eu... Porque primeiro, eu também tive fases que eu mudei de ideia, eu vou explicar pra vocês como foi. Primeiro eu achei que eu queria voltar o meu cabelo comum, porque eu pensei, não, assim que a médica me liberar a tintura, eu vou pintar a parte vermelha com o meu normal, né, o meu... a minha tintura comum, normal, né, de volta à minha cor natural, pra poder não mexer no meu cabelo em toda essa etapa. Foi isso que eu tinha decidido, por isso que na verdade eu comecei a... Eu parei completamente a manutenção do cabelo, nem com o Lola eu fazia mais. Não tem problema, na verdade, fazer com o Lola, o Lola, quem conhece a composição do Lola, sabe que não tem problema nenhum você fazer a manutenção com o Lola. Porém, a minha médica, eu conversei com ela sobre tintura, ela me liberou a partir da vigésima semana, porém muito cuidado com a raiz e o produto que se usa. Não pode ser um produto com muitos químicos, não pode ter amônia de jeito nenhum na tintura. Então, tem toda uma regra. Então, eu realmente ia voltar o meu cabelo, a minha cor original, esse era o meu plano no princípio. Até porque vários fatores também, o fato, o meu cabelo começou, depois que eu comecei, por mais que eu fazia o cronograma e tudo, eu ainda sentia que eu tinha um trabalho enorme e o meu cabelo tava super seco. O meu cabelo não se acostuma bem com tinta, sabe? Realmente é complicado. E meu cabelo tava seco, seco, seco o tempo inteiro, sabe? Então, sumou isso com mais, né, mais o fato de eu não poder fazer a manutenção agora, dele tá bem desbotado, tem partes que ele tá meio alaranjado. Ai, tô perdendo fôlego quando eu falo, é incrível. E, então, assim, tem me incomodado bastante. Então, na verdade, eu evito de olhar o meu cabelo no espelho, porque é uma coisa que anda me irritando bastante. E como eu não posso mexer, né, até eu não podia mexer até a vigésima semana, e esse era o meu plano original, voltar a minha cor, então eu deixei e daí, na verdade, eu evitava de olhar pro espelho com o meu cabelo. Mas agora, na verdade, depois eu... Porque quem usa o vermelho é complicado, que se você realmente gosta do vermelho, é complicado você voltar a qualquer outra cor. Então, já no finalzinho, na décima nona, eu pensei, não, eu vou voltar com o meu cabelo, o meu vermelho mesmo, eu vou esperar até a vigésima e vou pintar de novo o meu cabelo de vermelho. Pensei comigo, né? Aí, tá. Depois de decidido isso, eu já tava me preparando, porque eu tenho as minhas tinturas, as tinturas que eu sempre uso, né, vocês sabem quais são, tem aí o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, que é a da Alphaparf, é o Red Booster e o... vermelho e rosto. Então, essas são as tinturas que eu uso no meu cabelo, e eu tenho as tinturas já aí, né, então eu falei, bom, comecei a arrumar, falei bem, na vigésima eu pinto e arrumo. E daí eu comecei a olhar a composição da tintura. Quando eu olhei a composição, a quantidade de químicos que tem essa tintura, gente, chega a ser assim... Eu nunca imaginei, na verdade, eu não imaginava, porque, na verdade, hoje em dia, a maioria das tinturas não tem amônia, né, a maioria das... A gente vê que tantas não tem, né, e fazem propaganda de não ter, que a gente acabou se acostumando e não olha mais o rótulo. Então, quando eu comecei a olhar a composição da tintura, nossa, além de amônia, essas duas, ou, né, as da Alphaparf, além de amônia, tem 500 outros químicos que estragam muito o couro cabeludo, dependendo de como você... de como o teu cabelo é, é aquela velha história que eu sempre falo, cada cabelo tem uma reação diferente. O meu cabelo é muito fraco pra tintura, pra químicos no geral, ele facilmente resseca e vira, sabe, coisa ruim, facilmente. Então, assim, dependendo de como é o teu cabelo, estraga muito, e eu notei que essas tinturas estragaram muito. Aí eu comecei a pesquisar novas tinturas. Então, na verdade, é um teaser, que no próximo eu já achei uma tintura bacana, e esse vídeo é um teaser, que, assim, não entre em pânico, mulheres que estão nessa mesma etapa que eu. Achei uma tintura ótima, super natural, com componentes maravilhosos, e no próximo vídeo eu quero mostrar tudo pra vocês. Eu vou comprar agora online, porque só tem na compra online, e vou mostrar e dar todos os detalhes pra vocês no próximo vídeo. É isso, gente, esse vídeo é um vídeo super rápido, só pra explicar isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo falando tudo sobre a nova tintura. Beijo, gente, tchau.